Olá pessoal, estamos aqui com a disciplina de desenho geométrico ou equivalente desenho técnico. É um problema de dupla concordância, então duas semirretas AX e BY de suportes perpendiculares, porque aqui no ponto A, perpendicular aqui, certo? E aqui no ponto B, perpendicular, estão se encontrando aqui no ângulo de 90 graus, tá? Essas duas semirretas estão concordadas por um arco composto, tá? Ou seja, dois arcos AM e BM. Então, aqui vai ter que ter um ponto M, que nós vamos ter que determinar, certo? Por aqui, ó, tá? Nós vamos ter que concordar, passando pelo ponto A, um arco aqui, ó, certo? E depois do ponto B, do ponto B até o ponto M, certo? Que nós vamos ter que determinar o ponto M. De tal maneira que os dois arcos AM e BM, concordem entre si, né? E concordem no ponto A e concordem no ponto B, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó, a distância dessa perpendicular do ponto A, a reta, a semirreta BY, eu marquei L1. E daqui da... Da semirreta AX, aqui, tá? Perpendicular a essa linha, eu tenho L2. Então, é a distância daqui até aqui L2 e essa distância L1, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que nos ater é que, numa concordância dupla, tá? Nós vamos ter dois arcos aqui, né? Um arco AM e um arco BM aqui. E vão ter dois centros, O1 e O2, para cada arco. O O1 vai estar situado na perpendicular AX. Então, o O1 vai estar aqui. Então, do O1 até o A, nós vamos ter um raio que vai concordar com o ponto M que vai estar aqui, através de uma parte de uma circunferência, tá? O O2, por outro lado, vai estar na perpendicular aqui de BY, tá aqui. Então, nessa linhazinha aqui. Então, ele vai concordar do M até o B, tá certo? Através de uma parte de uma circunferência. Então, o O1 e o O2 aqui, ó, vão ter que estar alinhados, tá? Com o ponto M também aqui. Então, vai ter que ter um M aqui, um O1 aqui e um O2 aqui. Então, o M, o O1 e o O2 vão ter que estar alinhados, tá? Esse é o princípio da concordância. Então, uma hipótese que nós temos aqui é o seguinte, que para L1, que esse aqui é menor do que o L2, nós vamos tomar o O1. Então, o O1 não vai ser único, vai ser uma escolha nossa, certo? Então, mas vai ser uma escolha de tal maneira que A, O1, do A até o O1, porque o O1 vai estar aqui nessa perpendicular, vai ser menor do que a distância L1. Tá legal? Então, nós vamos começar, então, a nossa construção, tá? Para resolver o problema. Primeiro, entendendo o seguinte aqui, ó. Que se eu tivesse o L1 igual ao L2, eu estaria nessa situação aqui, ó. O ponto A tá aqui, o ponto B tá aqui. A intersecção dessas duas perpendiculares por A e por B, eu teria um único centro O que me serviria de raio aqui, ó, né? Para concordar do ponto A até o ponto B por um único arco aqui, ó, de circunferência, tá certo? E, obviamente, nós teríamos que AX prolongando seria tangente no ponto A ao arco que tá aqui, ó, desenhado, tá certo? E aqui no ponto B nós teríamos BM prolongando uma tangente também. Seria uma tangente nesse arco, no ponto B, tá certo? Mas, então, nós teríamos um único centro. É diferente da nossa situação agora aqui, porque o L1 é diferente do L2 e, por hipótese, o L1 é menor que o L2. Então, nós vamos pegar o O1 de tal maneira que A1 seja menor que L1. Então, vamos tomar o O1 como sendo, então, aqui, olhando aqui, ó, né? É menor do que L1, por exemplo, aqui, ó, tá certo? Essa medida aqui, certo? E nós vamos aqui no ponto B, nós vamos, já vamos marcar esse ponto aqui, ó, tá certo? E vamos aqui no ponto A e vamos marcar Tanto o O1 aqui, ó, que já tá definido pra nós O O1 já tá definido pra nós Já foi nossa escolha o O1, certo? Então, agora aqui, ó, pra prosseguir, outro passo De B até esse, esse, essa, essa, essa linha aqui, que nós pegamos aqui, ó Nós pegamos essa linha aqui, ó Como sendo a medida A ao 1, aqui, ó, certo? Então, esse ponto que tá aqui, ó, nós vamos chamar de ponto P Nós vamos unir agora o ponto O ao ponto P Legal? Nós vamos unir aqui, ó Legal? Olha só Nós vamos achar agora Por que que eu deixei Essa semirreta O1, O até P É... destacada Porque ela vai ser importante na hora da gente construir Os dois arcos AM e BM, tá certo? Então, nós vamos, a primeira coisa É tomar a mediatriz De O1, P Então, nós vamos traçar um arco aqui Um arco aqui Agora, no ponto O Com a mesma abertura Certo? Aqui, ó Olha Na intersecção Na intersecção Aqui, ó Desse dois Semi-arco Nós vamos marcar o pontinho aqui Porque nós vamos unir Nós vamos unir Aqui com a linha Tracejada Porque é a mediatriz Desse segmento Certo? Então, aqui nós estamos a uma mediatriz Do segmento Então, aqui é perpendicular Aqui, certo? Nós vamos marcar agora Aqui onde a mediatriz Interceptou a perpendicular A partir de B Nós vamos marcar aqui O ponto O2, ó O O2 Tá certo? Então, temos o O1 aqui, ó E temos o O2 aqui Tá certo? Agora nós vamos unir É... A linha Com... Uma linha fina aqui Com o grafite Certo? Uma linha auxiliar Unir O1 e O2 E prolongar Com o centro Em O1 aqui, ó Certo? Até o ponto A Até o ponto A Aqui, ó Nós vamos traçar O nosso primeiro arco aqui, ó Certo? Nosso primeiro arco Certo? Então, aqui pra nós Nós temos aqui um raio Agora aqui, né? Certo? Esse raio aqui, ó Ele tá nessa curvatura aqui, ó Então, aqui pra nós Vai ser o ponto M M Agora nós precisamos concordar O ponto M ao ponto B Certo? Então, o que que nós vamos fazer agora? Olha só Paralelo Ao O1 P aqui, ó O1 E o P tá aqui Certo? Nós vamos traçar aqui Uma linha Uma linha aqui Certo? Uma linha aqui Vou pegar uma outra cor Aqui, ó Que o que nos interessa É Isso aqui Vamos destacar Esse Segmento O1 P Certo? Vamos destacar Essa medida aqui De O2 Até P Certo? Vamos destacar Essa medida De O2 Até M Pra que? Pra justificar, né? A concordância Que nós vamos ter que ter Com M e B Com centro Em O Então, aqui tem que destacar Aqui, né? Certo? O que que nós estamos aí Um triângulo 1 Aqui Certo? Triângulo 1 É O triângulo O2 O1 E P Tá certo? Esse 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 triângulo E o triângulo 2 O maior aqui, ó O maior Então, são dois Triângulos semelhantes Esse triângulo 2 Aqui pra nós É O2 M E B Tá certo? Vamos colocar assim Um ângulo Em algum lugar O ângulo Na verdade Pode ser em qualquer um deles Tá certo? Então Nós temos aqui, então Que O triângulo O1 Triângulo 1 É semelhante Ao triângulo 2 Por quê? Porque eles têm Três ângulos Iguais, ó Os Três ângulos Aqui Do triângulo 1 É igual Os três ângulos Do triângulo 2 Tá certo? Então Essa distância aqui Do O1 O2 Até o M Pode servir pra nós Como raio Agora, né? Como raio Tá? E aqui também Como raio Tá certo? Tanto um com o outro Pra concordar O M Com o B Tá certo? Porque, olha só De O2 Até Como O1 Até M Tá certo? É É a concordância Que nós temos aqui A primeira Com o arco A a M Certo? Então se eu prolongar aqui Essa linha aqui Esse raio A partir de O2 Tá? Ele é um Prolongamento Do raio O1 M Tá certo? E como Triângulo aqui É triângulo isósceles Isósceles Tá certo? Nós temos então Agora a possibilidade De fazer a dupla concordância Agora Então nós vamos pegar A medida Aqui a partir de O2 Aqui, olha O2 Com a abertura Ponto M Aqui, olha Tá certo? Olha só Que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal Olha que legal Perfeito Então Eu digo que desenho geométrico Muitas construções Mesmo que o método Seja exato Como esse aqui Existe alguns erros Que são erros de acumulação Nas tomadas de medida Ou estabelecer o centro A1 E daí na hora do compasso Ficar um pouco fora do lugar do A1 Na tomada de medida Então estão aí Dois arcos Para nós Olha só Olha só O primeiro arco Primeiro arco A M Então A M É o primeiro arco E o segundo arco Aqui para nós Segundo arco Aqui para nós É o arco B M Legal Então está aí A dupla concordância De uma semirreta AX Com uma semirreta BY De suportes Aqui Perpendiculares De suportes